Ah, você tá ouvindo? As cigarras cantam, o dia amanhece. O tempo é bonito, o sol nasceu, o Sambaio de Olinda. O Sambaio de Olinda, o dile dile, 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 O dile dile, Mulher parida não come, O dile dile, parinha do mesmo dia, O dile dile, Se ela come, ela morre, O dile dile, e o filho não se cria, O dile dile, O Sambaio de Olinda, O dile dile, O Sambaio de Olinda, o dile dile, O dile dile, O Sambaio de Olinda, o dile dile, Com mais sete, vinte e um, O dile dile, tenho sete namorados, O dile dile, Não me caso com nenhum, O dile dile, O Sambaio de Olinda, 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 Dos donos dessa casa, Odile, Odile Minha senhora e meu senhor, Odile, Deuá Vossambaren de Olinda, Odile, Deuá Vossambaren de Olinda Vossambaren de Olinda Odile, Deuá 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 A CIDADE NO BRASIL